Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu vou jogar mais uma vez com vocês Soul.io, porque teve uma super atualização A atualização das skins bolotinhas maneironas Olha isso velho, tem as novas skins especiais Eu liberei a skin chorona, mas mano tem um monte de skin maneirona pra liberar Só que elas são super caras E também tem as skins premiums, mano, são mais caras ainda Até a skin 9 que custa 200 mil Velho, eu quero liberar tudo essas skins maneironas Mas hoje eu vou jogar com a skin chorona nível 3 das especiais Vou escolher a cor vermelha, boa demais Bora jogar no modo clássico, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora jogar Soul.io Com as novas skins maneironas Bora lá começar essa partida maneirona no modo clássico Com a nova skin rara, chorona maneirona Mano, eu quero tentar nessa partida Pega, 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 pega Bater o meu recorde que é mais de 50 mil pontos Mano, com 50 mil pontos a gente fica do tamanho do mapa gigantesco Eu vou tentar passar o meu recorde, mas é muito difícil Ó, já tô com 2 mil pontos, tô crescendo muito rápido Eu vou levar esse amiguinho e já cresci mais ainda Já tô em terceiro lugar, mas tá fácil essa partida, velho Mano, eu vou mitar demais com as nossas, com a minha nova skin maneirona E representar aí o clã AB Ih, rapaz, esse cara aqui tá maior que eu Pega, não, era meu Pega, que boa Agora pega ele, pega, 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 pega Não, ah, mas eu tô maior que ele Eu tô maior que ele, só que eu não consigo comer ele ainda Só que agora eu vou conseguir Conseguiu ou não? Não consegui ainda? Caramba, velho, pelo mundo Peguei Ele me deu gigantesco e já tô em segundo lugar É o primeiro lugar aqui Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o Fantasminha e vou pra cima dele Ih, mas ele tá me vendo Já fugiu já, deixa quieto Deixa ele lá Eu vou vir aqui e vou pegar esses gigantões aqui, ó Não, o que é isso? Não vi Mas pega esse Eu consegui pegar esse aqui ainda, boa demais Agora venho Mano Ó, o primeiro lugar tem 11 pontos O cara tá jogando bem demais Mas eu vou pra cima desse Desse verdão aqui Ih, ele já virou Fantasminha, cara Calma Eliminaram o primeiro lugar Já tô em primeiro lugar de novo aqui, velho Agora eu vou pra cima desse cara Não, eu não queria pegar o Fantasminha Desvia do Fantasminha E vamos pra cima desse cara aqui, velho Ah, ele virou de novo Mas o que é isso, mano? Sai daqui Sai fora, rapaz Eliminei E virei o Fantasminha Boa demais Agora eu vou atrás desse cara aqui Vou atrás deste verdão militar maneirão aqui Vou engolir ele e vou pra 10 mil pontos Vamos atrás dele Mano, já tô gigantesco Mas tô muito longe ainda do meu recorde 50 mil pontos Elimina Ih, aqui eu não vou conseguir eliminar Caramba, ele tá do mesmo tamanho que eu, velho Talvez se eu engolir um pequenininho Eu consigo eliminar ele Pode Joga ali Cuidado Sai daqui, cara Sai fora, rapaz Ih, tá maior que eu Ah, não vá Caraca, mano Calma aí Galera, ó Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Você quer ver sempre o abute ficando gigantesco Caramba, velho Olha o pequenininho Que cara esperto Sai daqui, pequenininho Pega um Mano, vamos encurralar os caras na parede Já tá vindo o bestouque pra cima de mim já Deixa eu vir atrás desse roxão aqui Sai fora, rapaz Ele me deu gigantesco E já tô com quase 11 mil pontos Caraca, mano Pega esses Boa 11 mil pontos Ih, rapaz Sai fora, rapaz Pode vir Pode vir pra cima de mim, rapaz Pode vir pra cima de mim Que você vai ser eliminado Aqui Ah, não Tô muito devagar Deixa quieto Vou pegar esse Laranjão aqui, ó 13 mil pontos Mano E vai cada vez ficando mais difícil Porque você vai ficando muito grandão E não enxerga os pequenininhos Olha o tamanho desse pequenininho aqui Olha o tamanho desse pequenininho Tô vendo Vamos pra cima Não Que isso Elimina ele também Eu engolhi o cara, velho Não deu tempo Tem muito Fantasminha Tem muito Fantasminha Na partida Pega estrelinha E vamos virando Fantasminha Só toma cuidado Com os pequenininhos Vai fora, rapaz É meu 15 mil pontos Tô gigantesco Mano Com 30 mil pontos A gente fica muito grande já Nossa Lascou Pega aqui Deixa eu pegar o fantasminha Antes do cara Ah Mano 21 mil pontos Olha o meu tamanho Não Velho Os caras pegam muito rápido Caramba Mas voltei a quase 20 mil pontos De novo Pega Todo mundo Virei fantasminha 18 mil pontos Caraca, velho Que difícil Mas pelo menos Tô me mantendo Em primeiro lugar O tempo todo Galera Deixa o like E se inscreva no canal Vira fantasminha de novo Cara Quando tá grandão A gente vai virando fantasminha O tempo todo Porque você Desvira E já bate no fantasminha E já vira fantasminha Hum Lascou Sabia que ia acontecer Velho Olha isso É muito difícil Cara Aí tô em primeiro lugar ainda Deixa eu tentar Ah não Virou Vai fora Você é minha próxima Vídeo Amiguinho Você é minha próxima Vítima Peguei Não Vem outro Sai fora Nossa Também não dá Pra ficar mais Com mais Com mais de 20 mil pontos É muito difícil Caraca Eu chego a 20 mil pontos Vem o fantasminha E bate em mim Sai fora Cara Ei Mas Comi E batido Cara Engoli 17 17 mil pontos Pelo menos Vamos ficar no tamanho do mapa Olha isso Cara O cara Morrar ali Pega Pega E foge 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 Lascou Boa Boa Consegui 20 mil pontos De novo Com 20 mil pontos Vamos tentar Pelo menos Chegar a 30 Cara É muito difícil Vamos encurralar Todo mundo aqui Os caras Vão pegar o fantasminha Ali Cara Esse que atrapalha Não pode Não pode Viraram Sai fora Fantasminha Vai Fora Fantasminha Vai pra trás Vai pra trás Não Olha o cara ali Ai Esse cara Aparece toda hora Vou engolir Esse cara aqui Vou engolir O gigantesco Será que é o que está Em segundo lugar? Não deu Não deu tempo Agora vem pra cá De novo Tem que ficar Muito atento Cara Não Sai fora Sai daqui Cara Não Socorro Caraca Eu não acredito Nisso 12 mil pontos De novo Ah Ah Olha aqui Cara Deixa eu voltar Primeiro lugar De novo Ah Não Que isso Olha o primeiro lugar Tá com 15 mil pontos E eu tô em segundo Eu vou voltar em primeiro lugar E vou falar As palavras secretas Mas eu tenho que estar Em primeiro lugar Pula 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 Pra cima Eu peguei Primeiro lugar Ainda não Pegou Não sai fora Pequenininho Nossa Ah Primeiro lugar Primeiro lugar Galera Seguinte Se você Assistiu o vídeo até aqui Se você gosta De Soul.io Normal Porque tem Soul.io 3D E esse Soul.io Normal Comenta aqui embaixo Nos comentários Bolota Chorona Bolota Chorona Porque Eu tô com a skin Chorona Que isso Que gigantesco De novo Sai fora Sai fora Pequenininho Vou ter que virar Fantasminha Quase 20 mil pontos Felizmente Eu acho que eu não vou conseguir Chegar a 50 mil pontos Não Vira Eliminei Não Foge Foge 22 mil pontos Caramba Cara Toda hora Que eu fico gigantesco Olha lá Vem outro O cara bate em mim Não dá tempo É muito rápido Olha lá É muito rápido Sai fora Cara Calma Calma Vai pra cima desse Nem sei qual é o meu recorde Quando eu parar E eu vou ver meu recorde Porque eu acho que foi pelo menos Uns 25 mil pontos E vamos pra cima desse 20 mil pontos de novo 20 mil pontos de novo Cara Tirei Agora eu vou pegar esse daqui Ah não Caramba E tem um cara de 21 pontos Mano Olha isso Velho Ah Galera Vou pegar esse cara aqui Vamos atrás desse primeiro lugar Aqui Ah Cara Não deixa você ficar em primeiro lugar Não Vai ser eliminado também E eu fui Mas galera Consegui 29 mil pontos De recorde Caraca Mano Eliminei 70 players Fiquei 12 minutos vivo E ganhei 16 mil moedas E tô no level 86 Se você quer ver O meu recorde Nesse jogo Que foi quase 50 mil pontos Entra no meu segundo canal Que tá aparecendo aqui em cima Se inscreve lá E vê o vídeo Vê o vídeo Que eu cheguei a quase 50 mil pontos Aqui no Soul.io Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Deixa o like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem Que eu respondo todo mundo Valeu e tchau 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 Tchau.